Galerinha, se liga só que nesse vídeo, mais um daqueles vídeos direto ao ponto, eu vou te ensinar rapidamente como que você consegue automatizar o processo de soma aqui no Excel. Fazer uma soma é muito simples, eu tenho certeza que você sabe, porém é legal você ficar ligado em alguns truques, até porque eu vou te contar o que aconteceu comigo há alguns anos aqui e como que isso me ajudou a entender. Eu sou Cláudio Sancimento, especialista em Excel e Ferramentas Office aqui do Grupo Ninja Treinamentos, eu vou te convidar a inscrever-se no canal se você não for inscrito ainda, curtir o conteúdo, comentar e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá? Assim você ajuda demais o canal a crescer e todo mundo sai ganhando, né? A gente aqui do canal, você também, então vamos lá, vamos lá, firmes aí e juntos. Olha só, eu vou até aumentar aqui a quantidade de linhas, pra fazer mais sentido aqui pra gente, tá? Se você quiser somar, somar é algo bem simples, por exemplo, aqui eu posso fazer duas somas, somar o quanto que o vendedor em questão faturou e aí no total, então eu vou somar de janeiro a junho o quanto que essa pessoa faturou, ou eu posso também somar o quanto que eu faturei por mês, independente do vendedor. São duas formas bem legais. E é bem simples, como você sabe, é só você usar a função Soma e selecionar os dados daqui, ó. Aí, seleciona tudinho, fecha parênteses e dá Entra. Então você já consegue somar. Cara, acho que até aqui não tem novidade nenhuma, né? A questão é que à medida que você vai colocando novas informações, nem sempre ele vai ajustando aqui e somando pra você, ó. Beleza, ó, você só coloca aqui, aqui ele somou, beleza, mas se você pular uma linha, né, ele colocar 50 mil, por exemplo, ele não soma. É claro que, por padrão, ele vai aumentar gradativamente as linhas que você for inserindo. Mas se você colocar uma linha posterior, sei lá, não vai somar. Por que que eu fiz isso, cara? Porque há alguns anos, alguns anos atrás, eu tinha um grupo onde a gente calculava tudo ali dentro do Excel, obviamente, e eu que era responsável pela planilha. Só que na época eu fazia faculdade, e aí quando eu tava na faculdade, eu tive um evento na faculdade, alguma coisa, e eu não pude participar da reunião juntamente com o pessoal. E aí eles participaram, foram colocando os valores dentro da planilha, e beleza. Só que o seguinte, cara, a planilha fazia isso, ó. Ela tava configurada pra resolver até essa linha. As linhas posteriores que eles inseriram os valores não fizeram, não fizeram cálculo, e eles nem perceberam na hora. E eu também não tinha percebido, percebi depois. Então, olha só, quando você fizer isso, o que é que você faz? Se você tem espaços aqui, que você deseja utilizar, então você já usa, não somente aquelas linhas, mas usa também a quantidade de linhas que você tem sobrando, tá? Pra você poder colocar. E à medida que você for inserindo novas informações aqui, ó, independente de onde, na próxima linha ou nas próximas linhas, já vai somando dentro do intervalo. Então, sempre isso. A minha dica hoje pra você é simples, mas é importante. Não faça somente ali o necessário. Expanda, faça um pouco a mais. Pensando que nem sempre é você o que a planilha que vai usar. Às vezes você vendeu a planilha, às vezes é pra uma outra pessoa da sua empresa trabalhar. E aí, se você deixar configurado somente pra que a quantidade X de linha, vai ficar complicado, né? Então, já pegue. Agora, se você quiser automatizar mais nesse processo, faz o seguinte. Seleciona aqui, olha só. Até aqui o final. Pega tudo. E usa esse atalho. Alt, igual. Alt, igual. E automaticamente você vai perceber que ele somou tudo aqui pra você, olha só. Tanto ele somou aqui no conjunto de linhas, quanto ele somou no conjunto de colunas. E quando ele faz isso, você percebeu que na hora de somar, você vai sair tudo isso aqui, ó. Tudo, tudo, tudo. Ele já pegou, inclusive, essas linhas aqui. Como eu já havia te falado, ó. Pegou tudo isso. Então, isso é bem bacana, porque já ganha. Você ganha. Porque as pessoas que digitarem posteriormente, elas vão estar realizando cálculos. E não simplesmente somando, colocando informações à toa. À toa, já pensou você, pensou preencher um monte ali. Pô, o resultado deu isso aqui. Você vai ter métricas erradas. Então, assim, você já melhora todo o processo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clique no link. Vem fazer os nossos cursos de Excel. Power BI, Power Point, Primeira Azul. Enfim, tem uma variedade te esperando.